Corre a café! Os dois também foram 70 com a pan residents e a Quase? A panela 29 com a panela que estava em 8. 29 com a panela 29 com a panela 29 com a panela 29! A panela 25 com a panela 25 com a panela 208! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1.50 metros, Mies, 133.27, esse é a 133.30, com o Hugo, 136.30, com a 5ª, o Mies, 132.30, com o Bette, 1-0-0-0 E aqui eu vou receber ascoções de 8-0-0 8-0-0-0 Em lito, E aí, E aí, Ex-0-0-0